o balneário do igarapé preto o melhor espanho do sul está sendo de tudo pouco em prova nessa da cidade foi dia 28 de setembro está tendo torneio de um total, um jay, vários professores um local de tudo pouco para vocês vários bandistas em nome do patrocinador Sérgio Evento, Sérgio Pipa muito obrigado a todos vocês, escritores do sul, com essa Rubeval venha ser patrocinador, patrocinador, ajude seu amigo com essa Rubeval agradecer o parceiraço DJ Magno o patrocinador Sérgio que sai agora ali no palco do festival palco da festa ali agradecer ao patrocinador Sérgio Evento, Sérgio Pipa muito obrigado meu amigo de tudo pouco na cidade de Cruzeiro do Sul, no estado do Acre a gente acompanha tudo no YouTube, com essa Rubeval o evento, inscreva-se, compartilhe, ajude o canal a você faça o seu margem diretamente para você eu não ganho nada, não é nem obrigado não é obrigado a todos vocês faça o seu barco para levar para você não é obrigado a todos vocês não é obrigado a todos vocês Música 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 Música